MÚSICA E ela bebeu todas, perdeu a nação Tá fazendo a dança da panela de brancão Ela bebeu todas, perdeu a nação Tá fazendo a dança da panela de brancão Basta a mão na cabeça, a onda no joelhinho Vai crescendo E vai crescendo, vai, e vai mexendo, vai Mas quando ela bebe, ela pega a linha na frente do paredão Ela faz a dancinha, já virou sucesso na boca da galera Eu tô de salão e eu quero ver o seu Quando ela bebe, ela pega a linha na frente do paredão Ela faz a dancinha, já virou sucesso Alô, meu prefeito Gil, eu quero ver assim, vai, vai E vai crescendo, vai, e vai mexendo, vai Capricha Eita, saita, meu prefeito Gil Alô, meu vereador Wilson Vamos, sim, vai Quem é isso, novinha Eita, com sabor Azinho E ela bebeu todas, perdeu a nação Tá fazendo a dança da panela de brancão Ela bebeu todas, perdeu a nação Alô, foguinho aberto Basta a mão na cabeça A outra no joelhinho Alô, Neisson, alô, Neisson E vai descer no raio E vai mexendo, vai Passando ela bebe Ela perde a linha na frente do paredão Ela faz a dancinha Já virou sucesso na boca da galera Alô, doutor, Neisson, alô Eu pense quando ela bebe Ela perde a linha na frente do paredão Ela faz a dancinha Já virou sucesso Alô, Pedro, vira o serrote, afirma Quem vai dançando, vai E vai mexendo, vai Capricha Joga a linha na frente do paredão Alô, Gaidão, vamos embora Alô, Neisson, Aliveira, o serrote, afim Joga baixinho, joga baixinho, assim Eu quero ver Alô, galera Alô, Neisson, alô, Neisson Tá fazendo a dança na panela de pressão Pela meventura, perdeu a noção Joga mais baixo que eu quero ver assim, ó Bota a mão na cabeça, a outra no suelo Bota a mãozinha pra frente e vai, vai E vai dançando, vai, e vai mexendo, vai Alex e Deus E aí? Na frente do paredão Ela faz a dancinha, já virou sucesso Alô, Bruno, alô, Lauro, eu quero ver assim, vem, vem, vem Eu disse quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do paredão, ela faz a dancinha, já virou sucesso Alô, Pão de Rebidos, ai novinhas Joga mais baixo que eu quero ver assim, ó Joga mais baixo que eu quero ver assim, ó Alô, Maraca, abraçou Joga a mãozinha pra cima só quem tem fé em Deus Só quero as mãos pra cima da galera que tem fé em Deus Levante a mãozinha, levante a mãozinha, levante a mãozinha Bate na palma da mão, na palma da mão, todo mundo assim Bate na palma da mão que eu quero ver E bate na palma da mão que eu quero silêncio Agora assim, ó Pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima Pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima Pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima Poxa vida Poxa vida Normal Mamãe passou açúcar em mim Eu adoro de Eu adoro de Poxa vida Poxa vida Quem é de Salaminha, levanta a mãozinha Se tem alguém de Serra Holândia também que levante a mãozinha Paraíso Galera do Juco Todo mundo Chama a minha batera Vamos, senhoras, Pedro Filho Meu vereador Wilson Eita, coisa boa Oh, banda régua Alô, lençó Vambora Irene, Daiane Alô, Dani Alô, Jorge Se estoura, nega, ou pincel A onda do raparigueiro É o WhatsApp Vem adicionar aí Ô, vaca, vai sair Eu só pensei Com a galera da faculdade Tá todo mundo pronto Preparando o barco A onda do raparigueiro É o WhatsApp Vem adicionar aí Ô, vaca, vai sair Eu só pensei Com a galera da faculdade Tá todo mundo pronto Preparando o barco Eu sou o raparigueiro Para a do Juco Sei lá Todo raparigueiro Tem que dar atualizão Prazer em WhatsApp Agora não tem mais problema Só as duas irmãs Eu já tenho mais E agora É só o álbum É casa da vontade É estourada de Agora é só alegria Ô, vaca, vai sair Nome dele é fogo Nome dele é foguinho Eu quero ver sim A onda do raparigueiro Agora Vem adicionar aí Ô, vaca, vai sair Eu só pensei Com a galera da faculdade Todo mundo pronto Preparando o barco Sim, a onda do raparigueiro É o WhatsApp Vem adicionar aí Ô, vaca, vai sair Eu só pensei Com a galera da faculdade Todo mundo pronto pronto Preparando Deixa lá A galera Alô, mãe Ei Açoita, Zé Quebra, vai Bate Bora, bora Alô, foguinha, vento A onda do raparigueiro De Vem adicionar aí Ô, vaca, vai sair Eu só pensei Com a galera da faculdade Todo mundo pronto Preparando A onda do raparigueiro E do Açoita, vem adicionar aí Ô, vaca, vai sair Eu só pensei Com a galera De jacobinha Joga o meu Abraço e meu Quero ver só Eu sou o raparigueiro Caralho, zonelado Todo raparigueiro Tem cantada Atualizando Passeio, arizando E não tem mais Sobrema Galera do chupo, hein Agora É só alegria Com o chupo Camaré Minha casa Calatá Estourada Sim, vai Irine Sousa Maraca da história A, set, show 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 Obrigado.